No último vídeo eu falei do kefir de leite, mas existe também o kefir de água, então se você é vegano, por exemplo, você também pode beneficiar-se dessa bebida que é bem rica em probióticas, bem rica em bactérias boas que vão desinflamar o seu intestino, vão diminuir o risco de doenças como diabetes, vão manter o seu corpo menos inflamado e seu intestino funcionando muito bem. Para fazer o kefir de água você vai utilizar grãos específicos para isso, não é aquele mesmo grão que utilizou no kefir de leite, então você vai utilizar cerca de 3 a 4 colheres de sopa do kefir de água em 1 litro de água ou de água de coco com 1 quarto de xícara de açúcar, porque como o kefir de leite é feito com leite e o leite tem lactose, que é o açúcar do leite, Quando você passa para o kefir de água isso não acontece, a água não tem açúcares, então o que é que as bactérias vão fermentar, como é que elas vão sobreviver? Então você vai adicionar um pouquinho de açúcar a essa água, as bactérias vão fermentar esse açúcar, elas vão se alimentar desse açúcar para crescer, quando você for tomar não vai ter mais açúcar na sua bebida, não se preocupe. Então utilizando um frasco de vidro você vai colocar a água, vai colocar o açúcar, vai diluir e depois vai acrescentar os grãos de kefir. Cubra com um papel de cozinha ou com um pano bem limpinho ou com uma gase e deixe ali fermentando por 24 a 72 horas. O tempo de fermentação vai depender muito da temperatura da sua casa. Em casas mais frias a fermentação demora mais tempo, depois da fermentação você coa o seu kefir, tira os grãos e repete o processo novamente. Então você vai beber o kefir de água provavelmente uma vez ao dia, isso vai melhorar já o seu fluxo intestinal e na geladeira o seu kefir vai durar entre 3 dias e uma semana. E quando você for beber, você pode beber também o kefir de água puro ou misturado com um suco diluído ou batido com uma fruta, misturado com um pouquinho de mel, com frutas secas, com água de coco, com chás ou com gengibre. Outra opção de bebida fermentada é o kombucha e eu vou deixar esse tema para o próximo vídeo.